Uma quadra, um desafio, lá em cima não cantei nada, até aqui vais perder o fim. Vim ter com a Carminha, eu vim ter com a Carminha, porque chegou o meu momento, eu não podia vir embora, que eu levo-a no pensamento. Eu sei que não perdes tempo, eu sei que não perdes tempo, e cantas para toda a gente. E cantas para toda a gente, a culpa foi do vinho novo, que tão bem te pus bem quente. Não ponhas a culpa no vinho, não ponhas a culpa no vinho, porque não somos iguais. Se eu tivesse ficado a droguir, eu até tinha ganho mais. Esta tem uma boa casaca, tem uma boa casaca. Digo-te ao meu amigo, no meio dessas duas vasilhas, eu dava cor no meu castigo. Já te manteste no frigo, já te manteste no frigo, E o peito e dei essa cancha, E o peito e dei essa cancha, E o peito e dei essa cancha, A Maria por me chama, A Maria por me chama, Egoísta com certeza, Posso mamar à vontade, Como quem mama na cabritinha. Só tenho pena, ó Maria, Só tenho pena, ó Maria, Não te metas em confusão, Foja as duas juntas, Aqui já não me dão som. Onde está meu altrabão, Anda, cansa meu altrabão. Anda, cansa meu altrabão. A bauto sem ser não adjuvente, É que tu queres ter prisão, E tu tens falta destromeiro. Olha que eu bem te aguento, Olha que eu bem te aguento, Goste do teu bigode, É uma puxinha da boca, o sol é um trajetório Tu és mulher de pedó, tu és mulher de pedó Mas canta de bagarim Mas canta de bagarim, deixa cantar o brasileiro Olha que ele está mordinho Mas olha, não era eu Estava o pito a ruizeiro Quando há uma noite de chuva Para tu não ficar sozinho Quando há uma noite de chuva Quando há uma noite de chuva Falta quem faça vinho E ter um baguinho boa Não voltei a ajudar o vizinho Para o governo ficar viúva E vai ser o testemunho E vai ser o testemunho Ouçam desta concertina E vieram estas velhas Para fazer frente à Carminha Para ficar descansada Digo isto, mãe, nem quero Que eu fiz juramento ao padre Que não trocava de mulher Seja que Deus quiser Seja que Deus quiser Eu já faço o meu baralho Eu já faço o meu baralho Chamaste-me de galhota Mas defendo o meu trabalho Até cá, ó meu puto Vai chamar velho, ó caralho É assim que levas com o malho É assim que levas com o malho É por jogares a batota Tu olha bem para a Maria E tu me chamas velhota A mim tu também não chamas O vizinho meu me farrico Mas eu te passo as garras Ai, nem os ossos te fica E por atalhos e quelhas O galo partiu o bico Segura, talhos e quelhas Agora faço boa canja Quando as galinhas são velhas Tu não sejas idiota Eu vou a dar o que eu digo Tu não sejas idiota Eu vou o corpo a castigo Não me chames anedota Não sei se tu tens museu Nem lugar para a velhota Vais ficar de cara tarta Na resposta que eu vou dar Mas eu não quero armar confusão Eu não quero armar confusão Sabes que nas feiras novas Já é velha a tradição Estas duas galinhas No fim vais me dar razão E até para a velha ver a canja boa Sem cuidar panela de pesão E até para a velha ver a canja boa E até para a velha ver a canja boa Vai te perder no caminho Vai te perder no caminho Minha pobre criatura Disseste que a carne a velha E já era muito dura É se eu apanhar estejo e a Maria ninguém nato Agora é para ti, brasileiro, e por isto não sobe rebato O que tu tens entre sete é de merro com dois ovos Oh, arrozinho, vai aos tacos Oh, arrozinho, vai aos tacos O que é isso que se arranja? As galinhas velhas são boas para a canja Mas olha, estás enganado, que é que é que dá-se mole Se tiver muita gordura, vão-te fazer colesterol Vão-te fazer colesterol e a canja fastasia Eu tenho aqui outra coisa É uma filha branca macia Até mesmo sem bigode E o arrozinho, a colinha O galo partiu a yaça O raio da cantorinha O galo partiu a yaça O galo partiu a yaça As galinhas não queria Eu tenho uma franga em casa Tuas galinhas pedreste Olha bem que aqui se fala Tuas galinhas pedreste Tuas galinhas pedreste Deixai-me-nos que eu vou se fala Eu falo bem português E galinha que eu engalo Com dois ovos de uma vez Eu gostava de ser freguês Eu gostava de ser freguês Mas vou armar um trinta e um Mamas tenha dois anais E uma mama pra cantar Oh, milha, tu perdoa-me Oh, milha, tu perdoa-me Canto eu respondo-te Canto eu respondo-te Porque a chuva está a cair Respondo eu então que estou Oh, estábulos do reino das fogas Oh, no reino do puro Porque a Maria de Parma Tem uma pernaça boa Tomara eu lá palpar Mas eu não mexi à toa Mas prefiro a carminha Pois ainda tem coisa boa Eu vou cantar pra Lisboa Eu vou cantar pra Lisboa Vai devagar, oh, ruizinho Apesar de conheceres o terreno Não conheces o caminho Já caminhentei ali o marido E ainda te fode o português Olha, é bem feita, noizinho Olha, é bem feita, noizinho Como queres fazer o teu papel Como queres fazer o teu papel Mas tu não tens peda-lada E tu queres subir à tua reifé É preciso muita experiência É preciso muita experiência E te veias a relax E te veias ao primeiro andar E te veias de cabeça cá vai Se a coisa te correr mal Que não eu a relax Se a coisa te correr mal Se a coisa te correr mal Se caís delas abaixo Ou te ver ao hospital Eu não sei como cantais De noites brilham as trevas Eu não sei como cantais Nesta tasca poucas levas E em casa ainda levas mais São os pontos fundamentais São os pontos fundamentais Eu não sei como cantais Minha rosa do jardim Vais-me ver ao hospital Porque a vida é mesmo assim E vai lá ter-te, oh Carminho Estou a cama feita para ti Porque estas duas estão bem Porque estas duas estão bem E o brasileiro fica com elas E o arrozinho da pentacol Vai dizendo das goelas Se eu não puder lá ir com os pés Jogo-me com as canelas Só estás estas garelas Só estás estas garelas E estás-te a fazer demais E eu queria ver a força da garganta Passar para a parte de baixo E eu queria ver a força da garganta Passar para a parte de baixo E eu despresto de despacho E eu despresto de despacho Não vai-te vir ao hospital Não vai-te vir ao hospital Mas eu espero, Luizinho, que tu não estejas muito mal E eu como sou tua amiga E tenho um certo talento Tenho um jeito para enfermeiras Olha, já fiz mais de um centro O que faço sempre das minhas Se acaso partires a gaita E eu ponho-te umas caninhas Um paleio não me iludo Já falamos em galinhas Um paleio não me iludo Um paleio não me iludo Elas em certas orinhas Iam canas e a tudo Sabes, ó meu ruizinho Sabes, ó meu ruizinho Qualquer pito se espreguiça Qualquer pito se espreguiça Mas naquele momentinho Nenhuma velha tem preguiça Porque a noite foi castiça Porque a noite foi castiça Estou lixado da ideia Valeu a pena o escabeiro Na barriga levo a ceia Agora tu, ó Adília E para ti, ó Maria Desculpa-me, o ruizinho Que tem hoje fraca teoria Mas isso calha a todos Que é uma lei da natureza Fizei o tabuado Digo isto com franqueza E tu vai-te pôndo fina Que eu aqui vou retirar E tu vais hoje à minha frente Quando a chuva acabar Minha mulher meia conduzir Mas eu vou-te pôr em casinha Vais à minha frente Eu alumeio-te o caminho Se te veres atrapalhada Faço o sinal do ruizinho E eu não canto mais E não estou a dar conta do recado E deixo-me ir embora Porque eu ganho mais E está a calar Arroijinho, obrigada Arroijinho, obrigada Ai, sei cantar E agora gosto de cantar na praça Eu gosto de cantar na praça O dinheiro eu canto bem Mas canto melhor de graça Mas canto melhor de graça Mas termino de repente É o braço da marinha Obrigado é toda a gente Obrigado é toda a gente Eu gosto de ver reais É a minha mulher que vejo tudo Do bom e do por demais E pra ti, oh brasileiro Meu destino está cumprido Eu fico muito contente É de ter aqui conhecido Obrigado, meu amigo Deus te dê pro bom caminho Diz-te adeus a cantadeira Um abraço e um beijinho Este é pra ti, Ruizinho Oh, meu querido, mulher Esta é pra ti, Ruizinho Ai, então tu vais colher Vais-me ensinar o caminho Levares a minha casa Leva-me com jeitinho Eu tenho lá uma pia Onde te meto, oh focinho Tanto-te água com farinha Ficas logo mais gordinho Eu pra mim era furadinho Eu pra mim era fominho E foi lá onde eu me criei E foi lá onde eu me criei Gostei deste bocadinho E da noitada que passei A nossa fala é diferente A nossa fala é diferente A estáis com as galegas A estáis com as galegas Se o Ruizinho for à frente Nunca a casa chega E eu vou-te dizer porquê Tu olha bem para o Ruizinho Da maneira que ele vê Nunca mais dá com o caminho É só bem o livro, caralho Eu tenho pena, coitadinho Eu tenho pena, coitadinho Eu tenho puta, ninhos e bielas Por caminhos e bielas Canixis com o Ruizinho Anda um presinho a estrelas Tu sabes pro que eles são Andar no meio das pernas dele O Ruizinho teve sorte O Ruizinho teve sorte É que Deus fez-lhe um favor É que Deus fez-lhe um favor É um paniche pequenino E é bom para lambedores Ai, por isso qualquer gaja Depressa lhe ganha amor Ah, pois é tudo igual Eu dava-te um beijo na boca Eu dava-te um beijo na boca Tu a mim não me enganas mais Vamos na graça de Deus Porque já não posso cantar mais Pois foi uma vergonha E animei o arraial E foi por causa de vocês O Ruizinho cantou mal É bonita a desgarrada Tenho o jantar e a ceia É bonita a desgarrada Tanto eu voltei em meia Eu tenho a mente inspirada Ele fez a cena feia E tu é que és a culpada Já sou um homem maduro Sou um tipo altruísta Já sou um homem maduro Para cantares com esta artista O Ruizinho faz seguro Mas só eu que vos aturo Mas só eu que vos aturo Que vos tenho que aturar Que vos tenho que aturar Estou na hora de farouca Por favor deixai-me estar O brasileiro arrumo Que é para ele apanhar a área A ti levo-te para a auca E vou-te dar de mamar E vou-te dar de mamar Não tenhas medo que eu não mordo Olha bem por mim abaixo Porque isto é leite gordo Porque isto é leite gordo É o que sai dos meus seios E depois chegas a casa Acordar o Ruizinho O beibode cheio de leite Campeão não me consagro Na regra da cantoria Campeão não me consagro Eu nunca tive mania E também no meu vinagre O meu mar de noite e dia Vai ser sempre assim magro Com o beco sai o vago O beco sai o vago E o vinho tem valor E o vinho tem valor E o vinho tem valor E o que vai ser sempre assim magro Olha aqui este estepor Mas olha não vou deixar Não vou pedir ao senhor Nem que eu tenha que te enfiar por trás Oh Ruizinho, um concursor Oh Ruizinho, um concursor Só para ver o que acontece Quando chegares a pé na cova Lá já ninguém te conhece Lá já ninguém te conhece És um pobre desgraçado Eles dizem, oh Ruizinho Acorda onde é que tens andado Apertaram-te as costelas Para veres assim tão inchado Tenho uma memória santa A Deus eu digo obrigado Tenho uma memória santa Tenho uma memória santa E a pena cova inchado Vou-lhe dizer amanhã Tu estás traficado Para esse boneco da Michelin E a pena cova inchado E a pena cova inchado E a pena cova inchado Este aqui só faz desastre Mas para mim já não é nova Mas para mim já não é nova De certeza que mamou Nas vacas de pena cova Nas vacas de pena cova E andas cheio de cheira Mas a vaca onde mamou Era pouco leiteira Era pouco leiteira Tu podes acreditar Ou então não era só tu Havia mais a mamar Só ficaste escorrasto Não conseguiste engordar Mas olha, deixa-te estar Em que vais eu vou fazer um cesto Tenho um burro em minha casa Vou-lhe comprar um cabresto Vou-lhe comprar um cabresto Mas eu dele num desenho Mas vais engordar, Ruizinho Olha a palavra que eu tenho Mamas três dias e mim Eu depois vou e já venho E depois ainda vais mamar Ai, num chivo que eu lá tenho Ai, num chivo que eu lá tenho Eu não digo mais as neiras Tu sobres a torre Eiffel E caralho, nem que não queira Ruizinho, meu companheiro Estavam lindas as brincadeiras Ruizinho, meu companheiro Ruizinho, meu companheiro E rumarias e feiras Conhecem o brasileiro Não passas mais as neiras Não, não, não E acredita, companheiro Faz um pedido ao teu amigo Pela cabra ou quimbreiro Meus amigos, boa noite Meus amigos, boa noite Quem corre não se atrasa E não falta quem se açoite Não tenho um greiro nem asa Sei que vou louvar açoite Como chegar tão tarde a casa Termino eu Vou a viagem para casa Vou a viagem para casa É aquilo que eu vos digo Para mim foi de recordar Este momento bonito Pouco mais eu tenho a dizer Pouco mais eu tenho a dizer Que eu hoje não fui bom freguês A ideia estava no outro lado Acontece de cada vez Mas só peço que dois a um ano Cá estejamos outra vez Aqui já és freguês Aqui já és freguês Ó Ruizinho, meu rapaz Se acaso aqui faltar Já nem a festa se faz Ó meu amigo Ruizinho Ó meu amigo Ruizinho Quero dar uma soma Mas leva e esta contigo Para terras de Pena Cobra Olha, vou-te por à prova Olha, vou-te por à prava É para tu o teu juizinho Esta que mandou-te mamar Na cabra do teu padrinho Talvez já nem ele mama nada Mierda Que ele já está tão velhinho Até já o bigode pinta Esperarão a loter no fuzinho Quem termina é o Paulinho Quem termina é o Pailinho Pailinho, Pailinho Mas não é o Pailinho Amigo ativo e robo os boos De todos quantos gastão Que foi o melhor de nós Eu já estou a investigar Não vale a pena por seguir Só vim fazer duas cantigas E pôr esta gente a rir Mas não é que seja palhaço E nem faça profissão Subi o eixo cá para cima Para manter a tradição Porque conheci-te tão nova E a idade não perdoa Mas é um prazer ainda te ver E seu amigo mulher quem doa Porque mesmo cantando mal A noitada até foi boa Porque é um prazer estar No meio destas pessoas É, às vezes, vai, às vezes Olha que eu fiz sete brauas Olha que eu fiz sete brauas Aponteias no jornal Mas tem que dizer, vizinho Nós que cantamos mal Eu, eu, eu Por acaso é mentira Por acaso é mentira Tideste bem o teu papel Tideste bem o teu papel Por acaso correu bem Olha, soube como a mel Só não conseguiste subir Acima da Torre Efel Estou fazendo o que posso Sou um artista fiel Estou fazendo o que posso Estou fazendo o que posso O toque é do Daniel, cantar é trabalho nosso Para não cometer as neiras, olhos consegues bem dados Para não cometer as neiras Para não cometer as neiras, canta com os olhos fechados Sem olhar para as cantadeiras, eu vou-te dizer ruizinho Rodas todo o improviso, se a cantadeira for boa Até perdas o juízo Sou um homem de capricho Sou um homem de capricho Tanto brilhar aonde vou Tanto brilhar aonde vou O que é bom num boto no lixo O que o pai assim me ensinou Os arrozinho ramicho Isso é coisa que eu não sou Eu provo já que aqui estou Eu provo já que aqui estou Vou dizer à tua vez Mas olha o meu ruizinho Que não vai sair as neiras Ele por acaso não é rabicho Tem uma mulher deprimida É bonita e é jeitosa É bonita e é jeitosa E tu não estás em jejum Aventura E tu não estás em jejum Uma mulher com a do Paulino Tás em beija a qualquer um Tás em beija a qualquer um Que ela tem um certo charme Mas o rejinho não tem Ai dentes para aquela carne Não queres pôr-los quem já buia Foi para cantar que aqui vim Eu já passei a ensormar-me Foi para cantar que aqui vim Foi para cantar que aqui vim Mas eu já di-lhe aquela carne Só a reservei para mim Eu sou neto do Coutinho Não sei se a mulher é boa Mas sou neto do Coutinho Sem dizer coisas à toa Mas sem ser bruxo adivinho Não quero que a minha patroa Faça favores ao vizinho É para tu num cestolinho É para tu num cestolinho A cantar à desgarrada Podes ir para pé na cova Que daqui não levas nada A Maria já fugiu-os E eu trago a racha tapada Não arranjas namorada Não arranjas namorada Que eu volte ler os améns Que lhe entreita as mãos para o céu E dá-a aos três vinténs E agradece-lhe de joelho Ai pula mulher que tem Aquilo que tu ganhaste Acrescentar os teus bens Aquilo que tu ganhaste Aquilo que tu ganhaste Respeita a mulher que tens Que no altar lhe juraste Eu falo agora para a vília Eu falo agora para a vília Que quem corre não se atrasa Tenho um barraco e mobília Que quem corre não se atrasa Ela conhece a minha família Já dormiu na minha casa Não é por ser boa mulher Tenho um coração nobre Não é por ser boa mulher Quem sabe até já descobre Acredite quem quiser Eu dou a morada a um pobre E uma criatura qualquer Eu não posso estragar a cantina É o ramo de mal me quer É o ramo de mal me quer Correlha, Jerusalém Quando eu vou à missa O padre é que diz amém Mas olha no fim disso tudo Cada um como o que tem Cada um como o que tem Está cumprida a jornada E há muitos desgraçados Olha que não come nada Ando sempre com a mão no bolo Por andar de vela inchada Olha veio tanta chuva Olha veio tanta chuva Ficou tudo desgraçado Ficou tudo desgraçado Até o negócio parou Até o negócio parou Eu vou-te dar um recado Vai comprar uma toalha O arrozinho acalquelado Estão ali centos de mulheres O fito todo molhado Digo a todos que aqui estáis Foi bonito este bocado Digo a todos que aqui estáis Digo a todos que aqui estáis Como ficou alegrado Eu sei que disso o campo estáis Já cantamos exagerado Para aquilo que nos pagais A cantar ninguém matura Quando eu estou bem disposto A cantar ninguém matura Sempre com um sorriso no rosto Que é essa a minha postura Cato sempre com este gosto Vai nos palmas com fartura E eu vou-lhe dizer porquê Quem corre não se atrasa É só para ver o ruizinho Voltar contente para casa Abrilrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrelrel Uma coisa é verdade, as mulheres podem ser todas doentes. Uma coisa é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.